Neste posto, a fila de carros e motos estava a perder de vista. Tinha até gente a pé, atrás de combustível. É o caso do Edito e da Francine. Eles levaram um galão para encher de gasolina e abastecer a moto que ficou em casa. Eu passei a manhã procurando lugar para abastecer e acabei gastando a gasolina da moto toda, sem achar nenhum posto que tinha, então eu vim aqui de pé mesmo atrás. É coisa assim de outro mundo, porque ficar sem gasolina não dá. Ambulância, ônibus, nós precisamos da gasolina, do transporte. O Paulo também teve dificuldade para encontrar combustível. Acabou, não tem mais lugar nenhum. Já rodei praticamente os setores vizinhos aqui, não achei gasolina em mais nenhum outro posto, só aqui. Nesse posto de combustíveis que fica no Jardim Nova Esperança, não tem mais álcool. Tem apenas uma quantidade de mil litros de gasolina para todo esse pessoal que aguarda na fila. Tem motorista que disse que já passou por 10 postos e até agora não conseguiu abastecer. Eu vim desde Goiânia para cá, todo posto que você passa, o seu frentista só está com um cartazinho na mão. Não temos nada. De lá para cá, vim atravessando por dentro tudo aí, tudo seco. Com a fila longa, foi preciso muita paciência para abastecer. Alguns tentaram passar na frente e deu briga. Eu peguei a fila lá no sinaleiro, lá no sol, uns 300 carros na frente, um folgado, uma moto, veio entrar na frente aqui. Aí eu falei com ele, ele ainda achou ruim, falou que eu sou boca aberta. Já viu uma crise parecida com essa? Não, até hoje não. Essa está difícil de atravessar ela.